Liga dos aprovados. Enem 2018. Dica do professor. Olá pessoal, sou Yamile Santos, professora de Física, e vamos à dica de hoje. Reflexão de pulsos ondulatórios. Por exemplo, uma corda esticada presa a uma extremidade fixa. Quando inserimos um pulso ondulatório, o pulso refletido virá com uma inversão de fase. Enquanto que acorda com uma extremidade móvel, o pulso refletido não haverá inversão de fase. E não esqueça, passar no vestibular não é sorte. É muito estudo e dedicação. Oferecimento Uninorte. Conteúdo. Astem Cursos e Vestibulares. Apoio Livrarias Lira.